Mano Enixon Rahamed E o Sessegueira Moura Bispo Cara Parabéns Não, eu preciso só Como é que eu respondo isso aqui? Impressionante, eu não tenho mais o que falar, mano Só tenho impressionante Eu não tenho muito mais o que falar nisso daqui, tá ligado? Impressionante 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 Só isso que eu tenho pra falar, impressionante, mano Impressionante, mano O cara tem até um Will cego no nome, mano Na moral, mano Impressionante 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 Impressionante